E aí, fala galera do Tubilipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje, gang, estou aqui novamente no nosso queridíssimo Rickfest, manos! O jogo de corrida com destruição, certo? E como vocês já estão vendo aqui embaixo, galera, olha só nossa nave. O nome dessa máquina é Foguete. Pessoal, nem o Toretto é capaz de pegar o Foguete, galera. O Foguete é mais rápido do que a máquina do Toretto, gente. Sem dúvida alguma. Então, vamos começar aqui, gente. Manos, eu estou jogando pela primeira vez com o PC novo, acabei de instalar aqui o volante, acabei de instalar tudo e vamos ver como que eu vou me sair, ok? Eu acho que a câmera do meu volante está um pouco lagada. Mas vocês vão conseguir ver aqui a minha pilotagem de hoje, beleza? Então, gang, eu quero ver todo mundo deixando muitos likes aqui nesse vídeo. Eu vi que no nosso vídeo de semana passada de Rickfest que eu postei, a gente já está chegando nos 10 mil likes. Eu acho que está com 9 mil likes, alguma coisa do tipo. Então, capricha aqui embaixo, anulaicão. Eu quero ver hoje 10 mil likes nesse vídeo, ok? Ó, eu estou de olho. Então, deixem muitos joinhas, porque hoje, galera, eu vou, eu vou testar o Foguete. Só que calma lá, velho. Calma lá. Eu estou nível 1, sendo que eu estava nível, sei lá, 100, não, 100 não, mas eu estava nível 10, eu acho, galera. Eu estava nível 10, igual eu falei para vocês, eu estou testando aqui o Rickfest pela primeira vez com o PC novo, já quis gravar aqui desde o começo. E eu acabei de ver que eu perdi meus níveis, galera. Eu vou ver se eu consigo resetar aqui e pegar os meus níveis, pessoal. Estou de volta, gente, e dá uma espiadinha aqui em cima do meu nível. 57. Mano, vocês não têm noção do trabalho que deu. Tentei resgatar meu save antigo, mas não deu, galera. Eu acho que eu perdi o save game antigo. Aí eu busquei aqui, galera, eu busquei aqui um savezinho para a gente se divertir aqui no Rickfest, que isso que é o mais importante de tudo mesmo. E olha só a nave, galera. A nave, o Foguete. Mano, esse foguete aqui, ó, ele se chama Foguete mesmo. Olha só o nome dele aqui embaixo, no canto inferior direito. E, mano, esse foguete está bem igualzinho ao foguete que eu tonei no último episódio de Rickfest. Olha isso daqui, rapaziada. Olha só a nossa nave, hein? Olha a nave, olha a nave. E, galera, esse carro aqui é muito bom mesmo. É um dos melhores carros aqui do Rickfest. Um dos melhores carros do Rickfest. E eu só tenho esses dois mesmo, ó. Cortador de drama e essa máquina aqui. Mas eu posso comprar umas máquinas novas aqui, ó. Se eu quiser, né? Dá para a gente testar umas máquinas insanas aqui, gente. Insanas demais. Mas vamos nessa, gente. Vamos nessa. Vou começar aqui o nosso primeiro desafio de hoje. O nosso primeiro bate-bate. Olha isso daqui, gente. Vai ser no meio de uma fazenda. Não sei muito bem que lugar que é esse. Eu acho que está funcionando, hein? Nossa, que louco. Está funcionando o volante, pessoal. Ainda bem, hein? Ainda bem. Bom, eu falei no último episódio que esse episódio aqui ia ser um episódio de bate-bate. Então, par... Eita, não bati ninguém. Calma. Gente. A última pessoa que sobreviver nesse bate-bate ganha. Foi. Boa, Lec. Ó. Chama. Nossa senhora, gente. Estou jogando aqui no máximo mesmo. No talo. A minha estratégia, gente. Eu tenho uma estratégia. A minha estratégia é... Nossa. 50 de XP. A minha estratégia fica dando voltas mais pela borda. E... Eliminar a galera é tipo de... De mansinho, tá ligado? De mansinho. Eu tenho que ir de fininho. Está tocando uma música de fundo aqui. Quase que eu eliminei ele. Esse foguete aqui está bom, hein? Boa. Só que como eu estou batendo muito no pessoal também, eu também acabo me danificando. Nossa, boa. Batida na traseira. Eu ainda não eliminei nenhuma pessoa, como vocês estão vendo aqui em cima do volante, ó. Zero eliminações. Tirei aquela música chata. Que estava rolando. Agora a gente consegue... Se concentrar melhor. Meu. Vai, vai, vai. Bate nele. Bate nele. Boa. 100 de XP. Bati no meio. Aqui, basicamente, a gente vai correr só na... Só no... Com a primeira e segunda marcha mesmo. Aqui você precisa reduzir muito, ó. Nossa. Ajuda de eliminação. Eu estou quase destruindo o pessoal, mano. Qual que é a fita, meu? Tem muito carro já pegando fogo aqui do lado, ó. Caraca, quase, mano. Quase. É muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Bate, bate. Boa. Uma eliminação, gente. A cada eliminação, eu ganho 250 de XP. Ganho muito XP por cada eliminação. Tem cinco pessoas ainda. Boa. Eliminei mais um. Tem que ir de fininho, rapaziada. Tem que ir destruindo o pessoal de... De fininho. Nossa, tá complicado, hein? Fazer o drift. Puxou. Dando muito em zigue-zague, véi. Muito em círculo. Boa. Meu, já era. Vou ganhar esse bate-bate. Sobrou, acho que só eu e mais um fuscão nervoso. Vou vir aqui, ó, no cantinho, pá. Na bordinha. Esse carro aqui tá andando muito lá aqui. E, basicamente, eu com esse novo save game aqui, eu tô como tava antes. Eu não tenho desbloqueado novos campeonatos. A única diferença é que eu tô com uma dreninha a mais aí pra gente fazer uma baguncinha. Meu. O menino tá me seguindo. Ih, rapaz. Você mesmo vai se bater, hein? Olha o estado da minha máquina. Boa, terminei, mano. Daquele jeito. Já começamos aqui ganhando. Primeira posição. Quatro mortes, gente. Pô, foi legal, hein? Ganhei 1.200. Nice. Eu vou tentar aumentar um pouquinho mais a dificuldade. Pra deixar ainda mais acirrado. Meu. Foi legal, ó. Foi no meio, tipo, de um campo de colheita. Nossa, muito louco mesmo. Só que eu tenho algumas outras arenas aqui de batalha bem legais. E aí, galera? Estão preparados? Olha só, mano, essa arena de demolição. Essa arena de demolição tem, tipo, uns R-Rides do lado. Tem, tipo, uma parede gigante. Essa daqui é a pista mais clássica do Rickfest. Eu acho que todo mundo aí conhece. Primeirinha. Segundinha. Rick vem. Nossa. De frente, mano. É de frente. Sai, 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 sai do meio. Sai do meio. Eu não posso ficar no meio, gente. Senão eu vou virar sanduíche. Ixi, 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 ixi. Vaza, vaza, fia. Vaza. Olha a ride, olha a ride. Tá maluco, mano? Fazer a ride de volante é muito bom. Bate de lado. Nossa senhora, velho. Que caminhonete, hein? Nervosa. Ó. Nossa, esse ride é muito louco, velho. Melhor estratégia. Melhor estratégia, gang. Olha só o que eu vou fazer. Faço a ride. Nossa, que half. Nossa, eu me ferrei, mano. Eu me ferrei mais do que... Eu ferrei os outros. Tá maluco, brother. Qual que é a fita, meu? Gente, eu tô pensando em fazer uma ride. Aí eu pego bastante velocidade e já pego a galera em cheio, ó. Ó, faço a ride, ó. Ó, pego bastante velocidade, ó. Nossa, em cheio. Só que como eu tô batendo tão rápido, meu pessoal, eu acabo perdendo. Eu acabo danificando muito também meu carro, velho. Boa! Nossa, empacotei aquele meninão ali, velho. Tá maluco? Vamos colocar essa câmera aqui mais de... De fora, ó. Boa, mais uma eliminação. Olha o drift, ó. Ah, tinha que ter reduzido pra primeira marcha. Meu, se ficar no meio, é pedir pra morrer, velho. Eu me esqueci de setar ainda no volante aqui o freio de mão. Como eu tive que configurar tudo de novo. Me esqueci de colocar o freio de mão aqui ainda. Nossa, senhora. Olha o estado da rapaziada. Qual foi, leque? Nossa, vaza. O pessoal quer me pegar, velho. Custe o que custar? Já consegui eliminar três pessoas. Com 27% de... Agora ficou mais difícil. Aumentou um pouco de mais dificuldade. Boa! Ah, moleque. Vai segurando. Vai segurando. Ainda tem três pessoas. Já coloquei a dificuldade aqui em especialista. Pra gente ver qual é. E olha só, esse carro aqui, esse foguete. Ele só tá bem... Tunado, assim, visualmente. Mas eu acho que a parte de... Desempenho não... Tá muito legal, não. Eu acho que nem foi tunado muito. Eu eliminei mais um. Me esqueci de controlar a ré. De... De configurar a ré, mano. Tive que resetar aqui. Tentei engatar a ré aqui, mas não deu. Olê! O meninão... Se ele... Me bater, ó. Ganhei. Rapaz! Aqui é profiço. Aqui é piloto. Pode vir todo mundo. Aqui a gente... A gente destrói em geral, mano. Hoje, literalmente, tá sendo uma corrida de destruição, né? Geralmente eu faço corridas normais. Hoje eu quis... É... Entrar aqui na arena de demolição mesmo. Pra causar, galera. Pra causar mesmo. É, mano. Olha só. O foguete não tava tunado, não. Acabei de colocar aqui o motor melhor. Agora eu tô com 6.6 de aceleração. O filtro de ar já tá no máximo. Radiador tá no máximo também. Só o motor que não tava setado direito. Esse escapamento aqui é nervoso. Válvulas de corrida. Isso aqui também. Eu não sei o que que é isso aqui, mas eu sei que fica brabo, hein? Pistões. Boa. Bom, mano. Vamos nessa pra nossa última corrida. Terminei de fazer todos os últimos ajustes também. Já configurei a ré. Aqui do meu volante. Agora tá funcionando. Setei também o freio de mão. Que eu tinha me esquecido de configurar. O nosso carro-foguete. Tá daquele jeito. Daquele jeitão. Olha isso, mano. Eu já chego na corrida com a máquina batida, véi. Qual que é a fita? E, galera. Pela primeira vez, eu coloquei os danos realistas. Antes, o dano tava normal. E agora eu deixei o dano realista. Fechou, ó. Dificuldade, tá? Especialista, ó. Dificuldade que é o máximo. Câmbio manual. Pá. E é isso, gente. Daquele jeitão, hein? Acelera, acelera, acelera. Nossa, o dano realista, véi. Quero só ver qual que vai ser a ponta, meu. Essa câmera aqui eu acho que fica melhor, né? Ó, 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 ó. Vamos que vamos. É aqui numa pista, gente, de... Feira de mão. É aqui, pelo menos, feira de mão. Nossa, a pessoa já tá se destruindo tudo, já. Nossa Senhora. É uma pista de NASCAR, gente. Ó, dá pra fugir aqui pelo lado também, ó. Agora a máquina tá nice. Nossa Senhora. Olha o porradão que eu dei nele, mano. Já foi toda a vida dele, praticamente. Nossa. Chama, papai. Chama, profissa, profissa. Primeira marcha. Pra puxar mesmo, pra valer. Tem sete adversários ainda. Ai, tá complicado. Ai, mano. Bem na hora que eu ia aí, pra aquele lado... O meninão foi pra lá. Nossa, sobrou só duas pessoas, véi. Cadê a galera, mano? Nossa, tá todo mundo pegando fogo. Eu não bati praticamente em ninguém. E o meu carro tá todo destruído, já. Ah, tem um aqui, ó. É difícil de achar a galera, mano. Tem um pessoal que se esconde. Ah, mano. Vai ficar fazendo zigue-zague mesmo, cachorrão? Ó, ó. Ih! Esse rapaz aqui tá muito bobo, velho. Olha isso. Ele fica fazendo zigue-zague, mano. Qual que é a fita? Boa. Boa. Boa, destruiu os dois. Com apenas um giro, velho. Nossa, que louco, velho. Mano, não dá. Danos realistas. A corrida acaba muito rápida, velho. Acaba muito rápida mesmo quando os danos são realistas. Mas, enfim, pessoal. Vou finalizar aqui esse episódio. Valeu a todo mundo que assistiu. E olha só. Deixa eu dar um spoiler aqui pra vocês. Eu posso comprar agora muitos carros legais. E, inclusive, comente aqui embaixo, pessoal. Qual nave que vocês gostariam de ver aí no nosso próximo episódio de RickFest, beleza? Mano, olha o nome desse carro. Demônio da velocidade. Tá maluco, velho. Olha esse daqui, então. Ó, de fogo. Cê é louco. Mano! Olha essa perua, velho. Tá maluco, perua nervosa. Pervosa demais, mano. Cê é louco, José. Então, gente. Valeu demais a todo mundo que assistiu. Caprecha no like pra eu voltar aqui com esses vídeos de duas câmeras, né? Câmera do volante. Pra eu voltar com esses vídeos aí de corridas com força total aqui no meu canal, beleza? E é isso, gangue. Um abração do Mano Lipão. Até a próxima aí. Fui. Tchau, tchau. Tchau.